Para a produção de uma solução antisséptica, a base de iodo, foram empregados 0,02 mols de I2. E também foram empregados 0,06 mols de Caí e determinada quantidade de água, que ele não diz quanto é e nem nos importa, Bernardo, porque ele vai falar só do iodo. A massa total de iodo em gramas presentes nessa solução é igual a... Cara, e aí começa a bomba na questão, que tu vai ter que ver o quê? Isso foi feito com um aluno meu chamado Capete, que é assim, gente, olha o que o cara fez. Ele viu o seguinte, essa é a maneira mais top que eu achei. Você tem 0,02 mols de I2. Como você tem 2 aqui, você tem 0,04 mols de I. E aí, repara, quando você olha aqui, você tem 0,06 e o I está só uma vez. Ou seja, você tem 0,06 mols de I. No fundo, no total, você tem o quê? 0,10 mols de I. Cara, aí tu ia na tabela periódica. Você vai ver que o I, o iodo, ele é o quê, gente? 1,27 e 53. 1 mol de iodo tem quanto? 1 mol de iodo tem 127 gramas. Se você tem 0,10 mols de iodo, você vai ter o quê? Uma massa N, que é só 10 vezes menor. E esse 10 vezes menor vai dar quanto? 12,7 gramas. Você, então, faz assim, olha. Adeus, pior. Tranquilo? Quanto é a massa molar, gente? Ou, quantos mols de iodo tem 0,6 mols de 0,06 mols de 0,06 mols de Caí? Então, primeira coisa, gente. Vamos achar o iodo no Caí. O Caí se dissocia dando K mais, mais e menos. Rápido. Está de boa? Só que, repara, quando você tem um mol desse, você produz um mol de íon potássio e um mol de íon iodeto, iodo. Cara, se você tiver, gente, 0,06 mol desse, como a proporção é 1 para 1 para 1, quanto de iodo você vai ter? 0,06 mol de i. Sacou? No fundo, fantasiado de i menos. O que nós temos que ver? Quando vale 0,06 mol de i menos? Aí você vai à tabela. Perceba que o i tem massa molar 127. E você vai fazer, olha. 1 mol de i menos iodeto corresponde a 127 gramas. Se você tem 0,06 mol de i menos, eu vou chamar isso aqui de A, tá, gente? Porque depois eu vou ter que juntar para o iodeto, para o iodeto, Caí, e para o iodo, que vai ser o mais fácil. Chamei de A. E A vai dar, sabe quando, gente? Segundo Carolina, uma menina bem legal, 7,62 gramas de i menos. Ou seja, a massa de iodo no Caí, você acha 7,62. Olha a maldade de novo. 7,62, tá ligado? Agora eu tenho que descobrir de iodo, eu tenho aonde, gente? No I2. A melhor que eu até troquei a ordem, é porque não muda nada. Então, no I2, gente, o que eu sei? Que 1 mol de I2 vale quanto, mas, ei, voltemos. O iodo tem que massa molar? 127. Logo, cara, esse cara aqui vai ter o quê, gente? 2 vezes 127, tá de boa? 254 gramas de iodo. Beleza? Entretanto, a questão fala que eu tenho o quê? 0,02 mol de I2. Isso aqui vai corresponder, gente? Vou chamar de B, porque eu vou ter que somar A com B. E B vai dar, sabe quanto, gente? De cabeça vai dar 5,08 gramas de iodo. Quando você for essa conta aqui que você acha o 5,08, ele é pertinente, tem que tomar cuidado com a maldade da UERJ. Porque, olha só, na letra A, ele bota 5,08. Sabe o quê? E aí, você continua o cálculo. Repara isso. O que você vai saber agora? Preste atenção na pergunta dele, gente. Ele quer saber a massa total de iodo. Então, ele quer saber o quê? Que você some A com quem? Com B. Fazendo um box aqui bonitinho assim, para ficar didático. A com B. E quanto vai dar A com B? A mais B vai dar 7,62 mais 5,08, que de cabeça vai dar 12,70 gramas de iodo na parada. Você vai e bota uma nuvem aqui, para dar um efeito. E você acabou de cabalitar uma questão maneira de relação à América. Na minha opinião, é uma questão mais difícil. Não sei o que vocês acharam. Opinião. Achou fácil, Ana? Que linda! Que bom. Lula, e aí? Fácil? É, ó, tá vendo? Essa questão acho que é mais pegadinha, né? Carolina, você humilhou ali, né? Fez mais bonito do que eu. Fechado. Curti a questão. Costuma cair sempre, mas pega muita gente boa. Se você curtiu também, está passando por aqui pela primeira vez, não está inscrito nesse canal, cara, se inscreva no canal Química com Arte. O canal mais arte, mais alegria, mais química raiz e com esse bom humor e astral do natanzinho. Aciona as notificações, vai ficar sabendo tudo o que está rolando. Deixa o seu like e, sobretudo, comenta aí o que você achou da questão de 0 a 10. Qual o grau de dificuldade? Você acertou? Você errou? O que te demora nessa questão? Comenta que eu vou ficar feliz em ver isso e quero te ver na próxima, valeu? Até lá! E aí 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 E aí